Um, dois, teste, um, dois, teste, que é feriu! Fala aí, rapaziada! E aí, pessoal, tudo bom? Desculpa aí se pegar um pouquinho de ruído de vento, mas a gente tá gravando no meio do nada aqui. Estamos aqui no centro de Toyota. E vou fazer um testezinho aqui com a câmera, fazendo uns takes em 4K pra vocês, filmar um pedacinho do centro da cidade, aqui onde eu moro. E agora está 9 graus, sensação de 7. Tá frio. Por isso que eu tô assim. Tá frio pra danar aqui. E quem vai ser a guia vai ser a TM, porque ela que anda aqui bastante, eu sou muito caseiro, eu quase não saio de casa, só fico na frente do computador mesmo. Esse pedacinho aqui de Toyota é muito gostoso pra vir caminhar. Muito bonito a noite. Vamos ver se a câmera vai aguentar fazer essas filmagens com um pouco menos de luz. Vamos ver como que vai ficar. Certo? Então vamos lá e vamos conhecer um pouquinho de Toyota. Vamos lá. Vamos. 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 Tchau. Música Essa árvore, linda árvore que a gente está vendo aqui, ela tem 700 anos, ela tem 20 metros e tem 12 de... como fala? E circunferência. E circunferência. E se você toca nela, você pede boas energias, pede para os deuses, proteção e você agradece também e vem alguma coisinha assim, uma energia boa. Música 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 Eu estou gostando do passeio, só que está muito, muito, muito frio. Estou com uma cachecol, um monte de roupa, mas está muito frio. Eu espero que vocês gostem da filmagem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Eu acho que a Sony passou no teste e pretendo fazer mais vídeos como esse daqui por diante. Certo, rapaziada? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Fala alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado da filmagem aqui e um pouquinho de Toyota. E tchau. Tchau. Tchau, tchau.